Abertura Vamos lá, gente. Vamos falar do mercado, o que foi destaque nessa semana mais curta. Semana que vem também está mais curta, mas vamos lá. Bolsa. Como é que você avalia a Bolsa essa semana? Onde chegou ela? Bolsa subindo, Denise. Ela começou em queda, situação um pouquinho complicada, olhando para o exterior, commodities caindo, mas com as sinalizações da equipe econômica do Bolsonaro, tivemos uma reação até que positiva e também melhora dos mercados internacionais. A Bolsa, pelo que eu vi, ela estava subindo mais ou menos 1,5% na semana. Como eu já disse, melhora do Moro Internacional, commodities subindo e nós tivemos anúncios importantes sobre a equipe econômica. Pois é, porque ontem teve um anúncio muito importante do presidente do Banco Central Novo, Roberto Campos Neto, que é neto do Roberto Campos, famoso, que foi um dos fundadores do Banco Central, e lá em 64, e o mercado estava fechado. Como é que você acha que o mercado vai reagir? Lembrando que a gente está gravando esse programa na hora do almoço de sexta-feira. Como é que você acha que o mercado está vendo? Esse nome e os outros? Também ficou uma sueta almeida no Tesouro? Exatamente. Eu vejo que agrada bastante o mercado. Eram nomes que acabaram não sendo surpresa, porque o Roberto Campos já fazia parte da equipe de transição do Bolsonaro. Então já era algo cogitado. Enfim, são nomes que agradam o mercado, realmente um super time, e são nomes que a gente observa que tem tudo a ver com o Paulo Guedes. Então vai ser um time que deve ter muita interação ali entre eles, sempre com a mesma visão econômica. Então acho que isso tende a ser bastante positivo. O que eu vi que o mercado pode se questionar é que o Roberto Campos tem uma postura um pouco mais conservadora. Ou seja, pode ser que alguns economistas ali sinalizem alguma mudança em relação à taxa de juros o ano que vem. A expectativa hoje é que ela permaneça em 6,5%. Mas ele sendo conservador, o que você acha que o governo tem? Ele pode ter uma postura que o mercado chama mais hawkish, ou seja, uma política monetária contracionista, de elevação da taxa de juros. Porém, com a inflação bem, digamos ali, mansinha, não dando sinais, as expectativas também bem calmas em relação à inflação futura. Então isso acaba deixando de lado. Mas lembrando que qualquer sinalização aí de inflação subindo, o Roberto Campos, o mercado já conhece, pode ser que ele tenha uma postura um pouco mais agressiva. Então a taxa de juros se eleve ano que vem, mas ainda muito cedo para a gente dizer qualquer coisa. Andrés, no seu setor, a gente teve notícia essa semana da Guararapes. A Guararapes, ela não está no Ibovespa, mas é uma empresa grande, é dona da Riachuelo. O que teve aí de novidade? Que mexeu com o mercado, a ação subiu, né? Sim, sim. O que aconteceu com a Guararapes foi que durante muito tempo, a maior parte das ações ficavam ali nas classes preferenciais, que eram detidas pela família Guarapes. Então isso gerava um pouco de... pouca liquidez para o papel, né? Então agora a Guararapes decidiu, através da Assembleia, que iria fazer a conversão das suas ações preferenciais para ações ordinárias. Certo? Isso daí ainda tem que ser aprovado por colégio de investidores de ações ordinárias e preferenciais, mas tudo indica que isso vai acontecer. Isso daí gerou uma confiança no mercado, acreditando que esse daí é um passo rumo a empresa entrar em um novo mercado. E isso daí traz mais segurança para o investidor botar dinheiro ali, porque ele não vai se ver prejudicado por falta de liquidez. Agora a Guararapes a gente soltou o resultado, foi o resultado que foi positivo para a empresa. A empresa continuou ali tendo uma boa alavancagem operacional, conseguiu sustentar bem os ganhos que ela obteve através das metodologias novas de distribuição que ela está aplicando. Então é um bom case para os investidores começarem a prestar mais atenção, tá? Mas você falou que ainda tem que ser aprovado isso, mas está meio já dado como certo, né? Sim, sim. É uma decisão que vai agora depender apenas dos acionistas preferenciais e ordinários tomarem. É bom para os dois? É bom para os dois. Ah, tá. Então por isso que deve ser aprovado. Só um case parecido que aconteceu, acho que no final do ano passado, no começo desse ano, foi com a Vale. A Vale teve a mesma postura, ela buscando melhorar o nível de governança corporativa. O que é governança corporativa? É o quão transparente a empresa é em relação à comunicação com o seu investidor, à divulgação dos seus resultados. Então isso traz credibilidade. Se traz credibilidade, acaba atraindo novos investidores. A Vale fez isso. A Vale é uma das ações que mais sobem na Bolsa. Não só por causa disso, mas ajudou. E a gente vê que a Guararapes, a Riachua, eles seguem no mesmo caminho. Falando então de empresa gigante, Petrobras. Petrobras. A gente teve uma sequência muito grande de queda do petróleo. Isso prejudicou a Petrobras. Prejudicou. O que acontece? Petrobras, por ser uma empresa cíclica e que também está ali atrelada a uma movimentação de uma commodity. Commodity é um ativo que é negociado globalmente. Então por mais que as expectativas estejam positivas, ela esteja fazendo a lição de casa, o preço do petróleo vai influenciar a ação, seja para cima ou para baixo. O que aconteceu? Internacionalmente o petróleo iniciou uma forte movimentação de queda que já havia começado desde a semana passada. Pressionou os ativos e o que salvou a Petrobras foi que na quarta-feira passada a gente teve o Senado ali e os membros sinalizando que a votação da sessão onerosa poderia sair na próxima semana. Então isso acabou sendo muito positivo. A empresa reagiu bem e a gente espera que agora com essa sinalização da sessão onerosa mais a recuperação dos preços do petróleo que acabaram nesses dois últimos dias sinalizando uma recuperação possa ser positivo para a companhia. Sessão onerosa são aqueles extras do pré-sal? Isso, exatamente. É que a Petrobras no caso ela vai poder delegar ou poder vender os direitos de exploração do pré-sal para outras empresas. O mercado espera que possa vir aí cerca de 30 bilhões de reais para o caixa da companhia que é muito importante. Lembrando que ela é uma empresa hoje alavancada e passa por um processo de desalavancagem, ou seja, redução da sua dívida. Andrés, agora mais um detalhezinho da Guararapes é que ela na comparação com outros pares, com outras empresas, ela está considerada barata a ação, não está? Sim, sim. Hoje a Guararapes, na verdade, ela negocia a 14 vezes índice de preço-lucro. Isso daí, Denise, é metade do que negocia, por exemplo, o Renner, que é uma boa operação também de varejo, mas que tem operações muito semelhantes, com os fundamentos muito parecidos. Então, está aí uma boa oportunidade, de novo, de investimento em uma empresa que tem uma operação com mais potencial de crescimento de preço do que, por exemplo, o Renner, que já está mais estabelecida. Ok. E sobre a temporada de balanço, a gente teve uma surpresa boa da Natura. Sim, sim. A Natura foi um dos resultados, que eu diria, mais surpreendentes do trimestre. A empresa estava passando por um grande desafio de conseguir reviver aquele modelo de negócio de vendedoras, de consultoras próprias, e o resultado mostrou que ela está conseguindo dar tração a isso. Então, a gente teve um crescimento de produtividade das consultoras alto, que isso gerou um ganho de eficiência para a Natura muito bom. Inclusive, em regiões como a Argentina, que está passando ali por uma situação inflacionária muito ruim, a Natura conseguiu ter um resultado positivo mesmo lá. Ok. Semana que vem, que temos? Feriado. Feriado, Denise. O que acontece? Na terça-feira é dia da consciência negra, é um feriado municipal, então a Bolsa não abre. Mas acredito que tesouro, fundos, as atividades permanecem normais. Só a Bolsa que não tem negociação. E o que acontece? Na quinta-feira é o feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Que importantíssimo. Todo mundo para. É um dos feriados mais importantes por lá. Então, não tem negociação nos Estados Unidos na quinta e na sexta-feira é horário reduzido até a uma hora da tarde. Como a gente sabe que o Brasil tem grande influência dos investidores lá fora, então espera-se que tenha uma liquidez aqui reduzida. Então, feriado aqui na terça, quinta e sexta nos Estados Unidos. Deve ser uma semana um pouquinho mais atípica por conta de liquidez. Rapidíssimo o seu curso. Como é que tá? Curso, próximo dia 24, ainda dá tempo. Estamos na Black Friday, tem promoção exclusiva para quem for cliente da Genial. Não percam aí. É um curso... Como investir em ações. Aprenda a investir em ações. É bem o Beabá ou é para quem já está iniciado? Bem o Beabá, para o investidor iniciante, vou ensinar os conceitos básicos, como ele compra uma ação e, principalmente, eu vou ensinar uma metodologia de avaliação de empresas para ele identificar boas empresas para ser sócio a preços excelentes. Ótimo. Então, isso é um curso presencial aqui em São Paulo. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para vocês se inscreverem. Obrigada, Felipe. Obrigada, Andrés. Volte sempre. Claro, sempre. A você, muito obrigada. Se inscreva aqui no canal, hein? E até a próxima.